Se você sofre com azia, esse vídeo é pra você. Eu vou te dar dicas de plantas medicinais pra utilizar, pra combater ela. Mas antes disso, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, curta esse vídeo e compartilha ele com seus amigos. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura pra cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Sofre com azia, queimação, aquele refluxo incomodando? Eu tenho algumas dicas de plantas medicinais pra te passar, que ajudam muito a melhorar aquela sensação de queimação, aquela azia. A primeira delas é a espinheira santa. Tão tradicional espinheira santa, com nome científico maitenos e licifolha. A espinheira santa é considerada o omeprazol das plantas medicinais, então ela ajuda demais ali a combater a azia e a queimação. A segunda planta medicinal que você pode utilizar é a carqueja, com nome científico baccaris trímera, também excelente pra diminuir a azia. A terceira planta que você pode utilizar é a erva baleeira, com nome científico de cordia verbenácia. A erva baleeira associada a uma das duas plantas que eu falei anteriormente, com a espinheira santa ou com a carqueja, também é maravilhosa pra diminuir a azia. E a quarta planta medicinal é a tansagem, com nome científico de plantago major. Também é maravilhosa pra diminuir a azia e ela é ótima quando também é associada com a carqueja ou com a espinheira santa. Então uma dica pra você é associar ou a carqueja ou a espinheira santa com a erva baleeira e a tansagem. Você pode tomar até três vezes ao dia uma xícara de chá. Se você conhece alguém que tem azia e queimação, já compartilha esse vídeo com essa pessoa. E eu tenho um lembrete pra te fazer. Estão abertas as matrículas pro curso Plantas Medicinais 130+. O curso Plantas Medicinais 130+, é um curso super completo sobre plantas medicinais. Onde eu ensino tudo, desde a parte introdutória, como os princípios ativos atuam no nosso organismo, quais são os princípios ativos das plantas medicinais, como que a gente faz os remédios caseiros com as plantas, passando pelos chás, tinturas, xaropes, pomadas. Te ensino tudo, além de ter um módulo falando só sobre as doenças e qual a planta que a gente utiliza pra cada uma delas. E o nome do curso é Plantas Medicinais 130+. Por quê? Porque eu tenho um módulo falando de mais de 130 plantas individualmente, qual o seu nome, seu nome científico, sua parte utilizada, como que faz o chá, quais as indicações, se tem alguma contraindicação, algum efeito colateral, alguma interação medicamentosa, sobre tudo isso. Então é um curso completíssimo. E se não bastasse somente isso, você ainda vai ter encontro comigo online, uma vez por mês, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E pra se inscrever, basta entrar no site katrincursos.com.br, clicar no link do curso Plantas Medicinais 130+, e fazer a sua matrícula. Te espero lá!